Atores recordam o RBD e agitam os fãs nas redes sociais. Confira! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, atores recordam o RBD e agitam os fãs nas redes sociais. Na última quinta-feira, Maitê Perrone e Christian Chaves compartilharam imagens da famosa telenovela Rebelde, trama que é amada por todos os fãs até os dias atuais. A quinta-feira é considerado o dia do TBT, que significa Talk Back Tuesday. Ou seja, você compartilha fotos antigas que marcaram sua vida. Então, se você quiser relembrar algo do seu passado nas redes sociais, você usa a hashtag TBT. A atriz e cantora Maitê Perrone compartilhou esta imagem com a seguinte legenda, fotos do anuário da primeira geração do Elite Way School 2004. Na trama, Maitê interpreta a Doce Lupita, uma time da Luna. A segunda foto foi compartilhada por Christian Chaves, cujo a legenda era Para esses frios no México. Na telenovela juvenil, Christian interpretava o maluquinho Giovanni. É importante ressaltar que Lupita e Giovanni tinham uma linda amizade na trama. Música 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 Então foi isso pessoal, é sempre bom relembrar um pouco do RBD, não é? Então comenta aí abaixo o que você gostaria de relembrar sobre essa telenovela juvenil que marcou o época. Deixe nos comentários, tá certo? Se inscreva no canal para mais novidades, conta com o seu joinha. Conheça o canal Fala Gênio e o nosso site, o link tá aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.